Linda Reis, calma bejó com o Cezé. Ai, meu amor! Oh, Linda Reis! Olha, é a melhor maneira... Boa! Não, não, não! Ai, não! Boa! Boa! A sério! Deixa o meu Zé que eu preciso do seu direito, por favor! Vale! Isa! Obrigada! Graças a Deus tu estás a salvo no estúdio ao lado, mas de aviso que já que Linda Reis arraba...